Olá turma, tudo bem? Eu sou o Lubei e bem-vindo de volta a The Walking Dead Michonne. Meu Deus do céu, acabou de sair o segundo episódio. Puta que pariu. Eu tô muito empolgado pra jogar, turma. Eu achei que o primeiro episódio foi muito, muito foda e... Nossa, eu levei um susto porque ontem que eu descobri que o episódio 2 ia ser lançado. Hoje. Então, tipo, eu tava o dia inteiro vendo pra ver se ia ter atualização. Eu tenho que baixar o episódio 2 ainda. Mentira. Mentira! Voltamos, turma. Iniciar o episódio 2. Agora vai. Meu corpo está pronto. No episódio anterior de The Walking Dead. Michonne. A gente não se matou. Escolheu não puxar o gatilho, aliás. Porque ela com certeza não ia morrer se a gente tentasse. Listen. You hear it, right? Sounds like a woman's voice. Hello? Hello, is anyone there? This is this? Sam. Woah! Assusto. What did we hit? Hello, find out! I can't see a damn thing! Berto! Hold the wheel steady! Greg! Who the hell are you people? Sam! Raddol! Não gosto dele Ele é o... a voz Senhor Jefferson Nossa Nossa Eu quero saber o que aconteceu com a espada dela, com a katana, que até agora ela tá com uma machete, igual a do Luke, saudades do Walking Dead, saudades do Luke Muito errado isso Muito errado isso A gente impediu Que ela tirasse dele Uh-oh É agora, turma É agora Não faz isso, cara Ele guardou a arma Uh, yes Ok Ah, é aceitar a ajuda, vamos lá Óbvio que ela não vai aceitar a tua ajuda, brother A gente vai aceitar a ajuda A gente vai fugir A gente vai fugir Nossa, vai sobrar pra esses dois, cara Ah, se eles vão junto, tudo bem Mano, será que o Pete tá bem? Yes Sim. Sim, ok. Escolhas certas, turma. Ele morreria de qualquer jeito, o irmão da Sam, então... Foda. Os jogos da Telltale fazem isso com a gente. Ah, isso. Nada suspeito. Os dois que são do barco saírem desse jeito. Não me parece um bom plano. Estou tenso, turma. Eu gosto dos dois. Vamos ver, turma. Eu tenho que olhar o Pete. Opa, ele viu. Ok, ele viu. Yes. A gente acenou. Oh. Isso. É um sinalizador. Wow. Wow. Não, Pete. Caralho, Pete. Só quero o Pete. É fake, tá, turma? Relaxa. Não. Sem... sem alarme. Não vou largar. Hum. Yes. Yes, Sam. Caralho. Uh. Pega ele primeiro. Uh, caralho. Estou tenso, turma. Uh. Uh. Ai, caralho. Turma do céu. Eu mexi. Por que que não foi? Hum. Oh. Nossa, isso tem que ter medo muito. Nossa, eu amo a Michonne. Melhor pessoa. Cadê o Pete? Cadê o Pete? O que que tá reclamando, cara? Que que tá reclamando, cara? Toca aí, Sam. Uh, turma. Sucesso, mas cadê os dois? Porra! Ai. Alarm! Temos problemas. Exato! Isso é um ataque? O que as acontecendo? Quem está acontecendo? Homem do que? Everyone, escute. espere, escute. Temos um momento. Vamos encontrar a patella. Vamos encontrar a patella. Temos totalmente atrapado. A depender, todo o cidade está procurando. Vamos lá. Michonne? Fé Tipo, um barco? Porque eu acho que eles vão ver Se a gente roubar simplesmente um barco Lá Não dá Não, Pete, deixa... Não Eles vão te matar Não, mano Que... Que ridícula Mano, ele vai sair e vai levar bala Eu vou impedir, eu vou impedir, Pete, não 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 estou tomando chances Uh Meu Deus, Michonne Eles estão vivos Foi só uma distração, ok Eu não queria ter explodido duas pessoas De verdade Sinto muito Sinto muito Não bate no Pete Opa Só vai, turma Ah, eu tô apertando X que nem louco Ok, uh Eu achei que não ia dar certo Tô nervoso, tô cuspindo muito Desculpa Ai, nananana, piti, piti, piti Pelo amor de Deus Você não vai atirar em mim Você não vai atirar em mim Eu acho que o normal quer esse privilégio Talvez eu encontrei você com uma bolha na cabeça Ah Tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem O Pete tá vivo Uou Tô tenso, tô tenso, tô tenso, tô tenso, tô tenso, tô tenso Não atire em mim, gente Eu sou bichão, eu sou legal Daqui um tempo eu vou ter um seriado muito, muito legal Uh Saí com todo mundo vivo Falou Obrigado, de nada É sim Turrinha do céu Curti muito Ok Eu vou Eu vou encerrando Essa primeira parte por aqui Mas Fiquem ligados Que Eu decidi postar todos os episódios de uma vez só pra vocês Ok Assim como eu fiz com o primeiro episódio Então Acabando esse vídeo É só clicar Aqui embaixo No primeiro link na descrição Ou Num cardzinho que vai aparecer aqui em cima Ok Se vocês curtiram Não esqueçam do joinha que me ajuda Uh E como sempre Um beijo pra quem quiser E até daqui a pouco Na próxima parte Ok Eu amo Eu amo Eu amo Tchau, tchau.